Vamos visitar aqui o Mercado de Antiguidades do Alphys, muito decidido aqui por terras britânicas e também por Londres. O Mercado de Antiguidades do Alphys. 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 Os corredores. Os corredores. O caralho. Isto é enorme. Olha. Os nossos amigos. Estão aqui todos. Também aquele lugar. Por este lado aqui. Mostre-se. Aqui está uma foto. Isto é? Isto é uma coisa interessante. Ali, pois está ali. Vamos lá. 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 Vou passar por outro corredor. Isto aqui tens ainda que é fotos. Passar por outro corredor. Passar por outro corredor. Aqui fazem os frames da... Ah, sim. O que é isso? Os cozeletes. O que é isso? Vamos subir aqui. Aqui já não diz nada de fotos. Até para nos passar. Como não diz fotos não temos problemas. Vem me digo a gente está super assim. Epá, mais dois entrar para cima? Não, não, não. Mais dois... Um pouco de minutos. Bora. Vamos passar por outro Riel. Não, outro também não... Não tem nada especial não? Não tem coisas de limpeza, acho que... Foste lá ver foi? Não, mas... É por vir, mas eu vou ver que sim. Vamos lá ver o que é que tem o outro. Não, não tem nada. A costuração de... Eu gostava de rodes aqui. Isto é tipo balança. Não, tem uma rodes tipo balanja. O que será isto? Está para cima, mais para cima. Isto está cansado de acordo de filme. Está fechado. Depois... Karen não se enganou. Está fechado. Vamos para este lado, vá. Vamos por este ver o que é que... Quantas vezes é que nos expulsado aqui? Ok, faz uma previsão. Quanto tempo é que vamos dizer que não pode filmar aqui? Quantos minutos? Quantos minutos? Trinta segundos. Vem aqui? Obrigada. Vamos! Então, vamos lá. Sim, desliga para baixo, por isso desliga. Bora por aqui. Aqui está a zê logo. Sim, desliga estava a zê. Prontos? Vamos desliga para baixo. Aqui estava a zê, já não podia filmar. Vamos por aqui, se calhar. Não vai ser. Não vai ser. Está por aqui, desliga. Está por aqui. 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 Espero que tinha gostado aqui do antiguário. Está por aqui. Quem quiser coisas antiguidades, pode vir aqui no office. Tem tudo um pouco. Estão indo para aí devendo aquela ponta. Até aquela. Ainda continua para o lado de lá. Tudo um pouco. De restauradores e tudo. Anix. Muito grande. Bem. Um beijos a todos. E até já. Continua por aí. Não para que gostem de me casar, porque nós também vamos. Vejam todos os nossos filmes. Estão em filmagens por Londres, por Marrocos, por Portugal. E será por mais o que é que já deve ter feito na altura. Bem. Até já. E... Acabamos. Está da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.